Antes de nós duplicarmos o nosso esqueleto, vamos fazer alguma coisa que a gente ainda não fez nele. Que é mudar o seu shader de standard para Tune, Pascal Apply, e aqui vamos testar o Tune Lite, vamos colocar Tune Lite, vamos dar um Play para verificar o efeito, legal, ficou fantástico, vamos em Sim, para duplicarmos o nosso esqueleto, antes disso, vamos em Hierarchy, clique com o direito, Cree and Paint, Game Object, vamos renomear para Inimigo, vamos arrastar o nosso esqueleto para Inimigo, clique com o direito, Cree and Paint, renomear para Pontos, não, Pontos Nav Mesh, vamos colocar Pontos Patrol, para que a gente não confunda com outra coisa posteriormente, Pontos Patrol, clique e arraste para dentro, vamos mudar na verdade para Patrol Points, Patrol Points, aqui segurando Shift nos dois pontos, vá para a visão Topo, Duplique, vamos arrastar os pontos para mais ou menos aqui, no Inimigo vamos duplicar o nosso esqueleto que ainda está sem Tag, mas ainda nós não criamos uma Tag para ele, se nós colocarmos uma Tag de Tag Coin, quando o nosso personagem tocar no esqueleto, ele será destruído, ele será destruído, o esqueleto será destruído, agora para esse esqueleto Animerion 1, vamos marcar outros pontos para ele, vamos marcar ponto 1, ponto 2, vamos deixar com esses nomes, vamos colocar suas referências, vamos colocar suas referências aqui, ok, agora para teste, vamos marcar PR Esqueleto 1, na sua Tag, Tag Coin, dê um play e perceba o que acontece com o esqueleto, ele desaparece, o ponto 1 está aqui e o ponto 2 está aqui, vamos colocar o ponto 1 aqui, e o ponto 2 aqui, bom, vamos tirar a Tag, porque ele não pode ser destruído, temos dois inimigos no cenário, clica em sim, ok, agora passaremos para outro vídeo, Ah, antes de passarmos para outro vídeo, perceba, que se nós clicarmos em o terreno, em Navigation, nós temos a área azul, a área andável, mas se nós clicarmos em um objeto, ele tem as opções de se ele é andável, não andável ou pulável, no momento podemos deixar o Walkable, porque nós já limitamos a sua área, marcando como static, mas se nós o movermos, o zumbi passará, ele, vamos ver o efeito, o zumbi colidirá e não acontecerá nada na cruz, por quê? Porque agora ele foi movido do lugar de origem, se nós dermos um Bake, o nosso zumbi desviará da cruz, vamos dar um Bake, perceba agora o efeito que acontecerá, então perceba que quando você mover algum objeto, você terá que dar Bake novamente, agora ele desvia da cruz, agora ele desvia da cruz, vamos dar um Ctrl S para salvar o nosso trabalho, e agora sim vamos passar para a próxima aula. Temos um efeito interessante que nós podemos fazer na nossa navegação em nosso terreno, para isso, vamos aqui em GameObject, objetos, se vocês tem esse GameObject, abram, deixa eu maximizar aqui, bom, podemos selecionar diretamente essa clípeta, que ela está dentro dos objetos, vamos dar no Ctrl D, vamos clicar e arrastar até a região das moedas, vamos dar um F para focar, vamos rotacionar, vamos colocar aqui no chão, bom, vamos desmarcar a opção desse objeto, de estático, vamos desmarcar a opção, em object, vamos colocar, navigation static, somente para caráter, para mostrar a vocês, que o static, ele volta a aparecer aqui novamente, e vamos colocar walkable, ou seja, o nosso esqueleto, agora passará por cima, ou pulará, mas no caso, nós vamos colocar que ele, pode andar por cima, dessa cripta, vamos em bake, vamos dar um bake novamente, vamos ver se a altura está suficiente, bom, perceba, que a altura, não cobriu por 100%, a nossa cripta tombada, então, vamos aumentar, a altura, do passo, para 0.8, vamos dar um bake, agora sim, perceba, que foi criado um relevo, por cima de nossa cripta, vamos dar um play, e perceber um efeito, agora, que acontecerá, o nosso esqueleto, passará por cima de nossa cripta, pois nós marcamos em object, navigation static, e o órgão, que é possível andar por cima, ou, né, que é capaz de andar, vamos dar um play, perceba, o efeito, legal, que acontece agora, ele passa por cima, da cripta tombada, do aumento da corrida, do aumento da corrida, quandoANGURAergia,